Fala galera, saudações mais uma vez no canal. Pessoal, dando continuo de nossos vídeo-aulas dicas tutoriais, precisamos falar do melhor otimizador de desempenho para o seu Windows 11, tá? Eu acho que hoje ele não tem mais concorrente, na verdade não tem nenhum milagre como a gente fala dele, ele basicamente deixa todas as funcionalidades do Windows de uma forma muito mais fácil para você, que é esse aqui, é o PC Manager, tá? Que está disponível para você na Microsoft Store, então acho que esse é o caminho mais tranquilo e fácil para você adquirir o aplicativo, e eu estou com ele aqui, bonitinho, deixa eu só minimizar essa tela, para a gente enxergar ele com mais clareza. Está aqui, essa parte é a home dele, a parte inicial, onde ele dá informações, quantidade de memória usada, quantidade de arquivos temporários, quer dar uma limpada em tudo isso? Só você clicar em Boost, tá? Aqui ele vai checar para você saúde, processos, limpeza profunda, aplicativos iniciando com o Windows, vamos ver cada um deles, tá? Vamos lá, primeiro vamos dar um Boost aqui, ele provavelmente vai liberar a memória RAM para mim, ó, a memória RAM em uso está cada vez menor, e vai apagar para mim todos esses arquivos temporários, tá? Em Health Check, vamos dar uma olhada, ó, ele vai falar para você aqui, o que que você precisa, ó, fazer para melhorar seu computador, pode clicar em Procede, ó, que ele vai dar uma bela otimizada para você, aqui está tranquilo, certo? Se a gente voltar aqui na home, ó, ele vai listar para você aqui todos os processos ativos no seu Windows, tá? Poxa, eu estou percebendo que o meu computador está lento, eu estou vendo que o Edge está aberto, está construindo muita memória RAM, um exemplo, você pode vir aqui e fechar o processo, sempre é problema nenhum, tá? Diz que Deep Cleanup, que é uma limpeza profunda, ó, tá? Então, o que que essa funcionalidade faz? Ela faz uma limpeza um pouco mais aprofundada do que aquela limpeza simples do Windows, tá? Para você liberar ainda mais armazenamento no seu computador, ó, está aqui, ó, tá? Pode limpar sem medo, tá? Sem medo nenhum, que você não vai perder nada, só clicar em Procede também, ó, certo? Se a gente voltar para a home, Startup, ele vai listar para você todos os aplicativos que estão inicializando junto com o Windows, tá? Que você pode desativar para melhorar a sua utilização. Aqui eu tenho, basicamente, o PowerShell, ó, posso vir aqui e desativar. Bem legal, bem tranquilo. Aqui em Set Smart Boot, ó, você consegue configurar ele para toda vez que o seu computador estiver usando, estiver com mais de 1 GB de arquivos temporários e o uso de memória RAM for Auto, ele vai automaticamente fazer o quê? Dar esse boost automático. Que é fazer isso aqui, ó, tá? Então você não vai precisar clicar, ele vai automaticamente setar isso para você. Toda vez o quê? Que você tiver uso de memória Auto e mais de 1 GB de arquivos temporários. Além disso, o que a gente tem mais, ó, a parte de proteção, ó, tá? Ele vai te falar algumas coisas que você precisa fazer ou não, ele vai apontar aqui para você. Armazenamento, a mesma coisa, tá? Não se esqueça que você também consegue fazer isso com partições. Eu só vim aqui e setar, tá, ó, arquivos temporários da mesma forma. Bem tranquilo. Aplicativos, ó, ele vai te falar o que são processos ativos, inicializando com o Windows. Ele tem um desinstalador de aplicativos também que é bem legal, tá, ó, que também é uma outra alternativa de você liberar espaço no seu Windows 11, tá? Então você não precisa ir na configurações, aplicativos, ele te dá um atalho aqui para você, ó, fica muito mais rápido, tá? E também ele vai listar para você os aplicativos da Microsoft Store. Na verdade é assim, o que ele dá aqui para você? Um acesso rápido para a Microsoft Store, tá? Em Toolbox, tá? Você tem acesso a algumas ferramentas rápidas do Windows, ó, para você procurar imagens, notepad, capturas, tá? Bem tranquilo também, você tem a parte de Restore aqui, ó, ele vai te falar se está tudo bem ou não contigo. E a parte de configurações que eu falei para você, o Setboot, ó, o Smartboot, para você configurar ele para fazer uma limpeza tanto de memória RAM quanto arquivos temporários de uma forma automática. Você pode configurar também ele para inicializar junto com o Windows. E também o idioma, ó, eu acho que ainda não tem tradução para PTBR, tá? Mas você pode deixar em inglês. Tá? Então é uma ferramenta bem interessante, tá? Bem interessante. Se você não tem o hábito de fazer essa limpeza manual, utilizando, por exemplo, a limpeza de disco desse documentador, você pode usar basicamente o PC Manager para fazer tudo isso para você, tá? Ele dá atalhos para você conseguir fazer isso da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.